Eu sinto o que ela sente mesmo por mim Eu tenho na empregada um grande amor Sem ela o nosso amor chega até fim Pode me bater, pode me esqueçar, pode me xingar, pode me xingar E doutorzinho meia tigela Pode fazer tudo que eu não me salvo com a senhora Mas se não dá empregada em volta Eu vou com ela Ela tem o dedo em cara de uma doutora O dedo em uma atriz na pazonela Tem o dedo em carro de professora Eu chame de uma atriz na passarela O dedo em que eu tenho não tem valor Ela é com minha esposa e a sua nora Eu tenho na empregada um grande amor Sem ela eu vou jogar, eu lhe vou lá fora Pode me bater, pode me disar, pode me xingar, pode me humilhar, pode me chorar E doutorzinho meia tigela Pode fazer tudo que eu não me salvo com a senhora Ela é se manter, chega ele embora Eu vou com ela Vib, vim, vim, vim Válabado, vim, vim, vim Ah, tronqueira Nossa Ah, tronqueira M phenomenal G social, g churchle, põe Olha pra mim Eloginho, chegam pra com você No foco, pra quem quer Regola eitty Que gente Si rural